Galerinha, bom dia! Você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez na companhia do Mestre da Atualidade, Mestre também de Geografia, de todas essas matérias aí que você possa imaginar, o homem é foda. Professor Luciano Brando, o Brandinho, gostosinho de mel. Prova de Amado. Amado Mestre, um assunto totalmente cobrado no momento, falado muito, segurança pública, segurança geral, segurança tudo. Exatamente. A segurança de modo geral é um problema de infraestrutura no Brasil. Não que só o Brasil tenha um problema de segurança, claro que não, isso é óbvio. Mas não dá para comparar a estrutura de segurança do Brasil com a estrutura de segurança de países desenvolvidos. E a mídia de modo geral do Brasil, a mídia internacional, tem dado muita ênfase à questão das chacinas, especialmente as que ocorreram em Fortaleza. Ah, esse assunto fala mal do governo, não pode cair. Tabu, isso não existe, isso é mito. Qualquer assunto é passível de ser cobrado em prova. Na prova passada, Metrofor e técnicos de assuntos estudantis da UES, o assunto segurança foi ventilado. Caiu. Nós temos projetos de desocupação de Cracolândia em São Paulo, projeto Redenção, também está vinculado à infraestrutura urbana e à segurança. Caiu também. O crescimento e o surgimento de novas facções, facções regionais ou facções vinculadas às grandes organizações criminosas nacionais, como o PCC, Comando Vermelho, TCP, que é o terceiro comando puro, a ADA, Amigo do Amigo. Todos esses dobramentos de segurança podem ser cobrados e são comumente cobrados em provas. A bola da vez, definitivamente, começa ano passado. Não que a nossa crise carcerária seja uma coisa recente. Ela não é. O Brasil é o quarto país em população carcerária. Então, em ordem de população carcerária, nós temos os americanos, depois nós temos a China, depois nós temos a Rússia e, por quarto, nós temos o Brasil. Crise carcerária, presídios superlotados, infraestrutura, falta de infraestrutura ou deficiência de infraestrutura, corrupção. E essa crise carcerária, ela começa em 2015, com o desdobramento para 2016, com as revoltas e rebeliões em Roraima, depois no Maranhão, no presídio de Pedrinhas, né, decapitações, corpos mutilados. E a mais recente, a mais evidente, aconteceu no Rio Grande do Norte, no município de Nízia Floresta, que faz parte da região metropolitana do Rio Grande do Norte. Você também vai tentar concurso para a PM do Rio Grande do Norte, essa dica também serve para você, tá? A questão da segurança. Existem várias facções no Brasil. No Rio Grande do Norte, com o desdobramento no Ceará, nós temos a atuação de três grandes facções agora. Nós temos o SDC, Sindicato do Crime, FDM, Família do Norte, e nós temos em Fortaleza a atuação, né, o GDE, os Guardiões do Estado. Então, essas três facções ficam se degladiando por disputa de espaço. No caso do Rio Grande do Norte, as duas facções que desencadearam o conflito em presídio foi o Sindicato do Crime e a Família do Norte. Agora, nacionalmente, nós vamos ter duas grandes organizações. Em São Paulo, o PCC, Primeiro Comando da Capital, né, que o líder tá preso, o Marcos William Ierba Camatio, o Marcola, e nós temos o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né. Um atua em São Paulo, outro atua no Rio, tá. Entretanto, essas duas facções têm desdobramentos nacionais e internacionais. Então, as facções que ocorrem no Brasil, são mais de 40 facções, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e tal, eles podem se vincular ao PCC, Primeiro Comando da Capital, e podem se vincular ao Comando Vermelho. Então, nacionalmente, estão aliados essas grandes organizações criminosas, mas regionalmente ou localmente, existe um conflito entre si, ok? Então, pra você entender as questões de segurança, né, os massacres que ocorreram, disputa de facções, disputa pelo poder, tá. Isso existe desde sempre. Se ganhou mais notoriedade, depois da década de 70, quando nós tivemos no Brasil a situação de ditadura militar, e aí os militares juntaram os presos políticos com os presos comuns, né. Lá no presídio do Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, surge aí a Falange Vermelha, que posteriormente vai evoluir pra Comando Vermelho. Comando Vermelho no Rio, né, PCC em São Paulo. O PCC é originário de uma rebelião, de um time de futebol, por incrível que parece, futebol, o esporte é importante. Aí nós temos o primeiro Comando da Capital, que era um time de futebol do sistema interprisional de São Paulo, que surge no cadeirão de Taubaté, logo após o massacre de Carandiru, em 92, né. Oficialmente, 117 mortos, extraoficialmente, mais de 200 massacres, em que o choque entra no Carandiru e mata centenas de presos. E aí o relato dos sobreviventes disseram o seguinte, o choque entrou e perguntava pro presidiário, quer morrer de tiro ou quer morrer de faca? Que escolha difícil, eu não sei, tô tão na dúvida, assim, de tiro ou de faca. Que diabo de opção é essa? Então, Augusto dos Anjos dizia que o homem que vive entre feras sente a profundíssima necessidade também de ser fera, tá. E parece piada, mas infelizmente não é. O governo do estado do Ceará, em alguns setores, está destinando aulas de ioga para os presos, para eles se manterem mais calmos. O que tem que acontecer, de fato, é uma reestruturação urbana, leis mais duras, por assim dizer, e a população, grande parte da população, por isso que pareça, é a favor da pena capital, da pena de morte, né. Há um pensamento comum de que bandido bom é bandido morto, né. Mas isso as leis brasileiras não permitem, né. O nosso tempo de reclusão máximo é de 30 anos. Mas isso gera um estado de pânico, que é nesse estado de pânico que essas facções ganham notoriedade, ganham força, impõem toque de recolher, toque de silêncio, né. Isso gera uma comoção geral e desencadeia uma crise no setor de segurança. Não só no Ceará, Ceará, Rio Grande do Norte, que está vivendo agora uma intervenção federal, né. A Força Nacional está presente no Rio Grande do Norte. E se você acompanha desde 2011 pra cá, nós tivemos algumas intervenções no Rio de Janeiro. Complexo da Alemão e Complexo da Rocinha. Nunca favela da Alemão e nunca favela da Rocinha. Complexo. Porque é uma favela, não é só uma favela, são várias, né. É um conjunto que ocupa os morros ali desde 1897, com a criação da favela da Providência. Ok? Prof, quando se fala assim de segurança, prof, no caso, muitas pessoas também tinham até perguntado, inclusive tem até umas pessoas que já tinham colocado sobre isso, show, pede para o professor Brando falar um pouco sobre a segurança. Está vendo aí, galerinha? Às vezes a gente nem combinou, e ele já falou show, falar de segurança. E nas carreiras, porque hoje está uma correria, porque aqui no colégio voltou o pessoal do ensino médio, voltou a estudar e não pode chocar. Concurso com o médio, até mesmo com a ética do colégio. Então assim, mas mesmo assim o prof conseguiu fazer em 7 minutos e 55 segundos aqui, então quase chegando a isso, esse grande resultado de segurança, prof. Então no caso assim, esse negócio de satisfacções, não é aquela história, como disse. Estamos aqui fazendo apenas o nosso trabalho de comentário, né, sobre a história que é vivido no dia a dia. Lembrando todos vocês, que não é a minha opinião, não é a opinião do professor Brando, é sim o que vai ser cobrado na sua prova, e que pode ser cobrado, e que vai conseguir ser cobrado. Inclusive foi cobrado em algumas outras provas, né, sobre essa questão também de facções, como outro tipo. Então isso não é impossível. Então estude, fique atualizado. E lembrando, essa história de mito, é mito. Achar que a atualidade é negócio de 3, 4 meses pra cá, né, isso é mais do médico. Exatamente. Como o senhor tinha falado em coisas anteriores, como se fala em atualidades, qual seria o período? Atualidades de 45 pra cá, se o assunto é relevante, de 45 pra cá, se o assunto é relevante, e tem um desdobramento atual, pode ser cobrado. A ONU é de 45. A ONU ainda atua? Atua. Pode ser cobrado? É cobrado. Conselho de segurança? É cobrado. Criação de facções? É cobrado. O avanço do narcotráfico? É cobrado. Então o narcotráfico, a criação, as caracolândias, não é de agora. Doença também é própria. Pronto. Não é de agora. Se não é de agora, tem um desdobramento mais antigo. Então pode ser cobrado sim. Geração Concurseira, professor Luciano Brando, colégio de estudante de concurso. Galerinha, antenados, 24 horas. Galerinha, vamos seguir o Prof. Brando no Instagram? Prof. Brando no Instagram. E lá no Facebook, Luciano Brando. Galerinha, eu vou ficar agora aqui no alô da galera, porque o professor Brando vai dar pra sala de aula, eu tenho que também falar algumas dicas de alguns minicursos, que vão ficar aqui. Amado mestre, você já pode ir, no caso, obrigado mais uma vez, porque estudando daqui a pouquinho, a coordenação vai puxar pela orelha. Eles ficam só ali procurando a gente no radar. É sim, com certeza. Amado mestre, muito obrigado. Luciano Brando é o Facebook. Isso. E prof. Brando lá no Instagram. Segue aí. Obrigado, Prof. Brando. Sucesso. Galerinha, é o seguinte, lembrando a todos vocês que vai ter minicurso aqui. Também, Prof. Brando, qual dia do minicurso o senhor já sabe a data? Ainda não. Mas vai ser agora, né? Essa semana eu vou estar passando aí sobre os minicursos do professor Brando. Obrigado, mestre. Bem, quero aproveitar e mandar abração. Galerinha, olha só o seguinte, moto, auge, Honda. Está vendo? Moto, auge, Honda. Honda é moto, moto é na auge. Auge Motos, Bisele de Menezes. Meu amigo Giovanni, Marília. Galerinha, quer comprar tua moto? Aquela moto naqueles preços acessíveis. Aquelas promoções super tops. Várias campanhas. Lá tem financiamento, tem valores à vista. Eles fazem de tudo para que você saia de lá pilotando a sua moto. Giovanni, auge, moto, Bisele de Menezes. Quero mandar aquela abração a toda essa equipe maravilhosa da auge, moto, Bisele de Menezes. Marília. Também tem o Vitor também lá. E também tem o Moraes. Aquela abração, o Moraes. Obrigado a todos vocês. Galerinha, moto, auge, Honda. Auge Motos, Honda. Motos com qualidades. Galerinha, quer comprar tua moto? Vai lá, procura Giovanni. Giovanni ali na Bisele de Menezes. Aquela abração especial para toda a galera da auge de moto. Ah, não vou esquecer. Galerinha, Mega Ciclo, Mega Design. Carlos Amaral. Aquela abração para o senhor. Paisão no coração. Mega Ciclo, Mega Design. Tudo em acessórios para personalizar caneca, copos, garrafos, aquelas cores do tipo. Camisas sublimadas, tiros para sublimações em geral. Carlos Amaral, Mega Ciclo, Mega Design. Aquele beijão especial para todos vocês. Paisão no coração. Seu filho, sua esposa e família. Também tem o Daniel. Tem o Dan. Dan. Alô, galerinha. Danzão. Aquela abração, Dan. É nóis, parceiro. Aí também tem o Xande. Também é Xandão. Aquela abração. Hermilto também. Aquela abração. Grande amiga Hermilto também. Aí também tem o Silvio também. Tem a Suzy. Beijo para todos vocês. Restaurante da Priscila. Galerinha, almoço com qualidade. Almoço com pontualidade. Aquilo é almoço diário. Aquela comida caseira maravilhosa com suquinho. Olha só, galerinha. Restaurante da Priscila. Procura aqui. Pestinho do colégio aqui. Na rua do colégio. Só a Imperador aqui. Restaurante da Priscila. Procura lá a Priscila. Procura o Nando. Procura o tio, né? Que é o pai do Nando. E a Bia também. Essa família maravilhosa. Sempre me acolham. Essência de Alperfumes também. Aquela abração. Todo pessoal do Essência de Alperfumes. Tem a Tati. Tem a Cris também. Lá do nosso shopping. Também tem Essência de Alperfumes também. Do lado do Rio Marquês também. Tem a Josi. Toda aquela que me acompanha sempre. Por o Açaí do Melhor. Açaí de Fortaleza. A Bizeia de Menezes. Ali próximo ao Instituto dos Cegos. Também a equilibração. E não poderia esquecer de agradecer também a todos que me acompanham sempre. Meu grande amigo Antônio Augusto. Gerente ali. Gerente. Meu amigo Antônio Augusto. Agência Caixa. Caixa Econômica. Agência Campos do Piscina. Galerinha. Chega lá. O atendimento é totalmente qualificado. É um pessoal que te atende com uma dedicação. Com uma calma. E é uma agência bem confortável. Aconchegante. Agência Campos do Piscina. Aquele abração para o meu grande amigo Rafael. Que é do atendimento social. Rafael sempre me entendeu bem. Sempre, sempre, sempre. Rafa. Sinta-se abraçado. O Alô Galerinha. Agradeço demais pela sua atenção. E também tem o Marcos. Marcos também que é um assistente também. Que me atende também super bem. Vai lá. Agência Campos do Piscina. Caixa Econômica ali pertinho. Norte Shopping ali. Quase em frente à Coreia Santa Isabel. Agência da Caixa Campos do Piscina. E também não poderia esquecer de mandar a equilibração para toda a galera que me acompanha. Crato. Juazeiro. Barbalha. A galera do Cariri. A galera do Ipú. Ceará. A galera do Iguatu. A galera de Solonópolis. Solonópolis também. A galera que me acompanha também da Guaraciaba do Norte. Alô Galerio Taba. Vagília. Alô Forquilha. E Vajota. A gente vai dizer que a cidade é Vagília. Não é Vagília. É Vajota. Alô Galerio da cidade. Vajota. Aquele abração especial também. A todos vocês. Lucas. Aquele abração. Meu fã número um. Alô Galerinha. Também tem o meu amigo também. Que é o fã número dois também. A galera de Imperatriz Maranhão. Santo Inês. Santo Inácio Bacabal. A galera de Morrinhos. São Luís. Também a capitalzão. Alô Ia do Amor. Amo demais. Mandar um beijo também a galera da Ia de Alcântara. Alcântara está me seguindo. Alô Galerinha de Alcântara. Aquele abração especial também. Agora vamos também falar para vocês também. Caxias. Tem duas fãs maravilhosas. Caxias e Imperatriz. Obrigado. Sinta-se abraçado pelo Alô Galerinha. Aí vem também conexão aqui. Rio de Janeiro. Belém do Pará. Tem Tia Conceição. Luiz. Cidade Nova. Também vem para Massa Cabral. Massa Cabral. Silvio Negrão. Davi. Jorge Macedo. Nelson Macedo. Janani Macedo. Sua mãezona maravilhosa. Aquele abração. Professor Carlos Vigilho. Curitiba. Foco no concurso. Juntos e misturados. Projeto do meu amigo Yuri. Breve, breve, breve. Está ali lançando aqui as campanhas do meu amigo Yuri. Foco no concurso. Você vai ficar sempre antenado de qualquer concurso que aparece no Brasil. Está sempre lá colocando a atualização lá. Você pode ficar antenado. Meu amigo foco no concurso. Elevação Yuri. Simone Varoni. Diego Ravel. Também tem o Rick. Também aquela galera sempre me acompanhar também. Lili Questões de Debate. Também tem o Nascimento. Kelton. Kelton lá de Camusinha. Galera também do Moreira do Norte. Que me acompanha. Russas. Alô Bacabal. A galera de Bacabal. Aí vem Piripiri. Vem Altos. Vem Pedra Branca. Vem Iguatu. Iguape. Aí vem a galera também lá de Morro Branco. Vem a galera de Beberibe. Fortim. Parajuru. Alô meu amigo Relson. Aquele abração do meu amigo Relson. Camarão Boca Boca. Sou Juru. Olha só galerinha. Logo, logo, logo. Projeto do meu amigo Relson. Camarão Boca Boca. Aquele abração para você. Para a sua família todinha. Relson. Se sinto-se abraçados. E não pode esquecer também. Mas a galera também de Serra Talhada. Arco Verde, Pernambuco. Petrolina. A galera de Exu, Pernambuco. A galera de Olinda, Pernambuco. Paulista, Pernambuco. Aí vem também agora para Salvador, Salvador, Bahia. Vem Feira de Santana, Bahia também. A galera de Moldo, Gamboa. Alô galera também da Pozada Pissarras. Alô galera também que me acompanha sempre lá da Chapada Diamantina. Rogério. Aquele abração do meu grande amigo Rogério. Também o Juba. Juba que é o guia turista. Sempre me atendeu bem quando eu vou para a Chapada Diamantina. Já fui lá quatro vezes. Amo demais a cidade. Galerinha. Obrigado a cada um de vocês. Coloca lá sugestões. Coloca lá críticas. Coloca lá suas dúvidas. Estamos aqui para poder tentar melhorar mais e mais e mais. Geração Concurseira Colégio Estudante de Concurso. Alô galerinha. Tenha a 24 horas. Clica no meu Instagram, galerinha. Giliard do Show. Vamos lá seguir lá acompanhar. Também clica na fanpage, no Facebook lá. Clica lá e curtir na fanpage. Alô galerinha. Dá sua likeada aqui que gostou do vídeo, que não gostou. Sugestões e críticas, galerinha. Lembrando todos vocês. Sou grato a cada um de vocês que sempre nos acompanham. Beleza? Então, sinta-se abraçado. Não poderei esquecer de mandar aquela abração especial a toda a equipe do Colégio Estudante de Concurso Certo. Colégio Estudante de Concurso Centro. Dede Brasil. Oliveira Paiva. Que são as pessoas que mais acreditam no meu trabalho e me dão esse voto de confiança aqui. Porque juntos somos mais fortes. Beleza? Vou aqui também. Lagoinha. Paraipaba. Alô paraipaba. Alô Júlio César. Aquele abração do meu amigo de Júlio César também. Também Gorete. Gorete. Jurema. Aquele pessoal que me acompanha também. Que também prepara o tempo de atendimento também. Aquele abração. Gorete. Obrigado a cada um de vocês. Sintam-se todos abraçados. Aí vou também. Não poderei esquecer de falar. Sobral. Aí também a galera de São Benedito. Galera de Meruoca. Serra de Aratuba. Aí vem a galera também de Cascavel. Já falei. Aí vou aqui Barreiras também. Vem Redenção. Guaiúba. Alô Guaiúba. Alô Pentecoxa. Alô também aqui. Não poderei esquecer de falar também aqui. Pacatuba. Alô Pacatuba. Alô Itaitinga. Alô Tianguá. Iguatu. Já falei Iguatu. A galera também sempre me acompanha lá de Mombasa. Amontada também. Também Tapipoca. Alô Quixadá. Vem também a galera também de Jardim Ceará também. Nova Esperança Paraíba também. Jardins também. Vem Nova Esperança Paraíba. Também tem Cajazeiras. Tem Souza Paraíba. Tem Campina Grande. Alô João Pessoa. Vambeto. Aquele abração. Sintam-se todos abraçados. Porque o canal do YouTube não é meu. Ele é seu. Ele é nosso. Juntos somos mais fortes. Vem Tiradentes. Grandes Conquistas começam aqui. Espero que vocês comecem a divulgar o canal do YouTube. Peço para o seu amigo curtir. Peço para o seu amigo também curtir. Vai divulgando, hein, galerinha? Porque é um projeto independente para ajudar cada um de vocês que não tem condição de fazer um cursinho desse, beleza? Então, tchau. Beijo. Júlio, filhão. Beijo para toda a galera do Colégio Joaquim Francisco. Filho, te amo. Papazão te ama muito. Te amo muito. Eu te amo muito, muito, muito. João do Azul também. Amo demais o meu outro filho também. Minha família, minhas irmãs, irmãos e sobrinhos e sobrinhas. Amo vocês. Ina, Preta, Bastãozinho, Nando, Paulinho, Irã, Aniele, Jackson, Santos, Décio, Bárbara, Isaac, Vitória. Todos meus sobrinhos amáveis também. Família, amo vocês. Mãe, descansa em paz. Um ano e nove meses que a senhora partiu. E todos os dias eu lembro da senhora. Você tem pai e tem mãe? Valorize enquanto você tem de seu lado. Porque depois da partida, você nos resta a dor. Uma saudade que é imensa. Porque sempre, sempre, sempre bate essa saudade. Valorize. Respeite enquanto você tem de seu lado. E lembrando, concurseiro que é concurseiro. Não desiste, não para pelo caminho. Segue em busca sessões que são possíveis e ser alcançados. Tchau, tchau. Alô, Caixa. Caixa Econômica, Agência Campos do PC. Alô, Aldi Motos, meu amigo Giovanni. Valeu, tchau.